De ficar nove meses parado, parecia um sonho para esse humilde garoto da cidade de Panelas. O pesadelo da contusão contra o Fortaleza já não atormentava. Givaldo está em campo na partida de aspirantes contra o Santa Cruz. No começo, precaução, mas com o andamento do jogo, Givaldo era o mesmo que a torcida conheceu. Falando muito em campo, gesticulando, mostrando sua liderança. O esforço no carrinho e a bola disputada por cima, denunciava. Ele está voltando mesmo. Givaldo termina o primeiro tempo. Dá para continuar? É, dá para voltar bem para o segundo tempo, não estou sentindo nada. Espero aguentar o segundo tempo, porque apesar de tudo, são nove meses parado, sem ritmo de jogo. Mas, na vontade, eu vou superar. É, Givaldo, você superou. No segundo tempo, o mesmo ritmo, indo ao ataque, sem esquecer da marcação. Quando o jogo termina, a prova de amor com a torcida rubro-negra. Chuteiras, meiões, camisa e calção. Tudo vai para a arquibancada, num dia memorável para Givaldo. Por que essa atitude, Givaldo? Essa foi uma promessa que eu tinha feito, né? Que quando eu voltasse a jogar, jogava todo o meu material para a torcida do esporte. A torcida que eu amo, está aí feito, né? E emocionante? Muito emocionante. Parece que eu estou começando agora. Eu amo muito essa torcida do esporte. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu estou... Alô, amigo!